Agora sim, vamos mostrar o que que Mari Cardoso e o meu amigo Normando fizeram em São Paulo? Vamos lá, olha aí, olha. O San Rafael Hotel recebeu os candidatos a Mister e Missa São Paulo como uma forma diferenciada de realizar concurso deste nível. Os participantes foram instruídos a arrecadar duas toneladas de mantimento para a entidade social de São Paulo. Isso fez com que dezenas de pessoas excluídas fossem beneficiadas da forma mais solitária dentro de uma ação humanitária. Atenção São Paulo. Olha, nós temos em São Paulo, na Baixada Santista, 4 milhões de telespectadores aqui na Difusora no Zé Cirilo. Sabe por quê? Porque aqui é a Difusora. A Difusora, hoje nós estamos no ar com 1 milhão e 200 mil telespectadores vendo o nosso programa, só que a nossa abrangência chega a quase 6 milhões. Um beijo para vocês na Baixada Santista. Vamos lá, Dom Armando? Mostra aí. Vamos lá? Então é uma prova que os candidatos fizeram toda uma campanha, né? Através de grupos de amigos, familiares, enfim, todo o ciclo de pessoas deles para poder arrecadar tanto o leite como as fraldas, os brinquedos e também os cobertores que serão doados para a entidade. A gente se surpreendeu com a quantidade. Eles estão de parabéns, claro. Acho que eles aderiram ao espírito de fazer o bem e está aí o resultado incrível. Maravilha. E essa aqui vão para duas entidades aí? Isso, é para duas entidades. Na verdade, a gente queria dividir, poder dividir muito mais, né? Tipo, poder ajudar todos, né? E surgiu a oportunidade dessas duas, que é, na verdade, uma indicação de um parceiro nosso do Estado que ajudou a gente e indicou as duas, que são as duas melhores, que vão poder fazer muito bem o uso desses mantimentos, desses materiais. Para criança e adolescente? Na verdade, é tudo, né? É criança, adolescente, família, idoso, é tudo, no geral. Ah, que maravilha. Então, parabéns para vocês, meninos, meninas. Parabéns também. Todo mundo aqui colaborou? Todo mundo. Ai, de alguém que fala que não colaborou, não é não? Não, todos colaboraram. O espírito está bem presente aqui, muito bom. Gisele, a importância dessa ação social que o André está fazendo com as missas e os mister, arrecadando essas doações para a sua entidade. Ah, é muito importante, né? Porque as doações fazem com que a gente dê andamento nos nossos projetos, né? A gente tem vários projetos, então a gente depende muito de doação. Todos os nossos projetos são através de doações e a gente consegue dar andamento ao nosso trabalho. Maravilha. E na Rogacionista vai ajudar demais também? Vai ajudar muito, porque vai ser importante, porque lá vai ajudar as creches, o CCA, o CEDESP, um albergue que a gente tem e um CCI, que é o Centro Indígena. Que maravilha. Música Música Porque a Miss, ela representa a beleza da cidade de onde ela veio. Então, a gente tem que sempre buscar pelos nossos exemplos, devido à visibilidade que a gente tem, de promover ações e promover o bem, porque o nosso próprio slogan é o importante de ser feliz. Fala pra gente, você veio de Limeira, você concorreu lá com muitas meninas? Com 30 meninas ao total. 30 é pouco, você ia ganhar. E me fala assim, conseguiu arrecadar bastante coisa pra estar colaborando com essas entidades? Inúmeros brinquedos. Quando a gente foi tirando do carro, a gente tá brotando o brinquedo. Então, é muito gratificante. Eu fico até emocionada. Realmente fazer o bem é um... revigora a alma. Foi legal. Eu divulguei na internet, conseguimos arrecadar bastante coisa. Vamos estar conseguindo ajudar bastante pessoas. Maravilha. Queria desejar muita sorte pra todos e todas. Ai, a gente não gosta de concurso, eu queria que todo mundo ganhasse. Beijo, Zé. Tá chegando. E aí, a gente não gosta de concurso, eu queria que todo mundo ganhasse. E aí, a gente não gosta de concurso, eu queria que todo mundo ganhasse.